Olá! Se você tem interesse de estar anunciando a sua marca aqui nos nossos vídeos, não perca seu tempo. Vem ser um parceiro do canal no Caio da Noite. Eu estou deixando aqui o contato por e-mail e telefone. Além de ter um espaço no início dos vídeos para a exibição da sua marca e apresentação dos seus produtos, você também terá o nome da sua marca e de seus produtos comentados nas histórias. Esse é apenas alguns dos benefícios que o canal pode estar te oferecendo. Não perca seu tempo. Entre em contato e garanta já a sua parceria. Mesmo aquele de coração puro que a noite faz as suas preces pode tornar-se um lobo, quando o aconeto floresce e a lua de outono brilha. Olá! Me chamo Luiz Gustavo. E como prometido, esse é meu terceiro relato. De um total de dez. Após a noite difícil para mim, acordei tarde e estava até com medo de sair na luz do dia. Mas tudo parecia tranquilo. Estava tudo bem calmo naquele sábado. Fiz as coisas de rotina em casa e fui tomar um sol lá fora. Na viela da Vila São Francisco, moravam quatro famílias, como eu já havia dito anteriormente. E nessas famílias, algumas crianças, que assim como eu, viveram o terror. Essas crianças se chamavam Erasmo, que tinha 13 anos, Patrícia, de 12 anos, Yolanda, de 10 anos, Paulo, de 15 e Marcos, de 11 anos. Nós sentamos em frente à entrada da Vila, onde tinha uma espécie de banco feito de tronco de árvore. Todos calados por cinco minutos. Então, Paulo quebrou o silêncio. Então, Luiz, conseguiu dormir essa noite? Parece que estava totalmente escondido embaixo da cama. Então, eu respondi. O que você quer dizer com isso? Paulo me olhou e disse. Você não viu a bagunça que aquele lobisomem fez na noite passada? E nem ouviu? Ou você é surdo? Pensei que fosse briga de cães. Mas me assustei muito. Agora entendi o que sua mãe falou para mim ontem. Quando eu olhei, eu nem pude acreditar no que eu vi. Meu Deus, quero sumir desse lugar. Então, Patrícia me acalmou. Olha, Luiz, parece tudo uma mentira. Mas tenha calma. Ele não consegue entrar em nenhuma das casas. E aqui, ninguém se preocupa com isso. Já é rotina. Todo final de mês. Eu olhei para todos e disse. Para mim, é um animal assustador. Vocês todos já estão acostumados com isso. Não fizeram nada ainda. Podíamos dificultar a entrada dele. Fazer algo que de repente faça ele pensar duas vezes se vale a pena voltar aqui. Fazer algo que possa afastá-lo daqui. Do que ele tem medo? Perguntei. Vocês não têm nenhuma ideia? Fiz uma outra pergunta. Erasmo me olha e diz. Olha, já pensamos nisso. Mas não entendemos nada sobre essa fera. E nem nossos pais. Só sabemos que ele existe. E hoje, ele vai voltar. Depois dessa breve conversa, nos levantamos. E cada um foi para sua casa tomar café. E se arrumar para irmos para a escola. OEEPG Francisco Manuel Eu fiquei muito pensativo sobre tudo aquilo. E o dia passou rápido. E a conversa que mais falávamos era sobre o lobisomem. A professora dava risadas. E dizia que era apenas um coiote assustado. Mas quando chegou a noite, todos se recolheram em suas casas. E ficaram em silêncio. Antes do cair da noite, eu coloquei baldes de lata com água tampando a passagem. E joguei água com sabão na entrada da viela. Na tentativa de ele desistir de entrar lá. Eu fiquei esperançoso. E tirei coragem de onde não se tinha. Pois eu só tinha nove anos. E faltava um mês para completar dez. Minhas irmãs durante o dia nem tocavam no assunto. Mas a noite ia para suas camas rezando e pedindo para a assombração não aparecer. Eu pensei. Hoje ele não vem. Hoje ele não vem. E adormeci. Minha mãe nesse dia iria dormir no trabalho. E só chegava pela manhã. Isso dava mais medo ainda. Colocamos um sofá encostado na porta e a estante de madeira no sofá deixando mais difícil ainda de abrir aquela porta. De repente, acho que era umas duas da madrugada, ao longe, escutei aquela respiração alta e pesada. Os cachorros latiam e pela primeira vez escutei aquele uivo assustador. Uma mistura de tristeza, ódio e algo que eu nunca saberei explicar. O cheiro de carniça pairava no ar. Ele simplesmente bebeu a água por minutos e brigava com os cães. A barulheira era imensa. Não dava para imaginar a quantidade de cachorros que estava ali. Mas uma coisa eu posso garantir. Eram barulhos violentos. Mesmo assim, ele adentrou a viela. Nessa hora, eu estava com as minhas irmãs, os três, embaixo do abeliche, enrolados no cobertor, apenas ouvindo todo aquele barulho em silêncio. De repente, aquela barulheira de cães que brigavam com aquele ser começou a diminuir. Dava para perceber que os cães ficaram mais calados e choravam baixinho. As galinhas se irritavam nos polheiros. Enquanto ele chegava mais perto da janela, respirava forte, tentando encontrar nossos cheiros. Aquele lobisomem, bem devagar, rodeou todas as casas, marcando territórios, mexendo nas portas, arranhando as árvores, até chegar na porta da minha casa, onde ele arranhava e tentava empurrar, forçando de todas as maneiras possíveis. Minhas irmãs choravam baixinho, meu coração batia forte e minha imaginação estava a milhão. O tempo parecia estar parado e ele não ia embora. Aquela agonia durou por mais ou menos uns quarenta minutos, até que ele começou a sair e deu aquele uivo novamente e todos os cães repetiam como se eles estivessem mandando ele sair. Enfim, o silêncio voltou. Porém, só depois de alguns minutos, conseguimos nos acalmar e dormir. Dormimos ali mesmo, os três calados e bem juntos. Acordei pela manhã com minha mãe chamando e então lá se foi a minha noite de terror. Esse relato foi uma das noites que passei sendo aterrorizado por esse ser chamado lobisomem. Espero que tenham gostado. Em breve, estarei trazendo mais detalhes sobre a minha história. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto